Salve, salve, família linda! Eu sou a Nessa Eu sou a Isa Eu sou o Binho E no vídeo de hoje viemos trazer pra vocês um Rico vs Pobre Fazendo slime E não é um rico vs pobre comum É um rico vs pobre muito legal E se você gosta desse tipo de vídeo Corra, se inscreva Ative as notificações E deixe o seu like Agora adeus e blá 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 E vamos nessa! Esse parquinho tá muito sem graça Ai, lá vem a menina pobre Com aquela boneca Vou me divertir aqui E vou fingir que ela não existe Já sei! Bigolim! Pois não, madame Vá até o carro e pegue todos os meus produtos para slime Eu quero cola importada Sim, senhora Vou te esperar lá naquele banquinho E vamos fazer uma slime incrível Pra mostrar pra aquela menina feia Perfeito Então vai, bigolim, vai, vai Minha senhora, isso não tá nada legal E aquela menina rica já veio fazer slime pra mim humilhar Eu queria tanto tocar numa slime Que demora do bingolim Que demora do bingolim Vou mandar meu pai colocar ele na rua Tanta demora a pegar produtos de slime Ai, lá vem aquela garota chata e feia E lá vem aquela garota chata e feia Encheu meu saco O que você tá fazendo? Estou esperando meu mordomo bingolim Foi até o carro e até agora não chegou Posso brincar com você? Com essa boneca feia? Essa sua boneca é muito feia Deixa eu ver Meu mordomo foi ao carro pegar os meus produtos Posso brincar com você? Não, garota Eu vou fazer slime E eu vou fazer uma slime incrível E você nunca vai tocar numa slime Nunca vai fazer clique numa slime Então vai, vai brincar no seu cantinho lá com a sua boneca, vai Ai, bigolim, tá me irritando já Que demora desse empregado Empregado imprestável Essas cigarras que não param de cantar Eu quero logo me divertir com a minha slime Cheguei, patroa Desculpa, demora Onde você tava, bigolim? O carro estava muito distante Eu vou te demitir Eu peço desculpa Bote a cola e os produtos para mim Sua cola importada e todos os seus produtos para seu slime Me perdoe, senhora Tira, tira, tira tudo aqui dentro do pote Abra a cola para mim, bigolim Despeja aqui dentro Dois tubos de cola gringa, bigolim Sabe do que é cola gringa? Não É cola nos Estados Unidos Quando eu fui passar as minhas férias lá na Disney Muito bom, patroa Então coloca essa cola logo, bigolim Você é muito devagar E essas cigarras, bigolim Dá um jeito de fazê-las parar de cantar Ai, que canto chato Tá bom, bigolim, pode ir, pode ir, pode ir, bota o meu carro na sombra Vai, 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 vai Nunca vai ter uma slime tão maravilhosa Olha que lindo Olha que lindo Bingolim foi sem me ajudar a abrir o glitter Empregado imprestável Vou colocar o meu glitter mágico E essas cigarras estão incomodando Mandei bingolim espantar todas E agora eu vou ativar Tem que fazer força para abrir esse bórax sozinha Um pouquinho de ativador E vamos fazer a minha slime rosa E incrível Aquela garota vai ficar morrendo de inveja A hora que vira a minha slime Garota feia Querendo brincar comigo Prefiro a minha slime mágica Prefiro o canto das cigarras do que brincar com ela Acho que botei muito bórax agora Se ficar dura vou chamar o bingolim para me ajudar Ficou linda a minha slime Vou dar uma volta no parque Para mostrar para aquela menininha Olha que maravilhosa a minha slime Vou dar uma volta agora no parquinho Eu tenho certeza que ela vai ficar olhando muito Para a minha super slime gringa Ficou uma super slime Olha isso Super estica Tem muito glitter Mas você nunca vai ter uma slime igual a minha Ela estica Eu até podia deixar você tocar Mas eu não vou deixar Essa slime é com cola gringa Sua menina chata Então eu vou ficar aqui brincando na sua frente Até o bingolim voltar E aí E aí Oi filha Por que tá triste meu amor? Aquela menina rica falou que a menina acabou ter mais slime Mais slime? Você quer ter uma? Não tem problema Eu vejo um canal que ensina como fazer slime bem fácil E com ingredientes que tem em casa Eu vou lá em casa rapidinho correndo Vou voltar e você vai fazer a sua slime especial Tá? Tá Pode ser? Vai ficar alegre daí? Então tá Aguarda o papai E o papai já retorna Tá? Que demora do papai? Filha O pai chegou meu amor Ingredientes bem fácil Tá? É um detergente líquido O pai viu no canal lá do Youtube Um canal muito legal Tênis pé E corantes Agora o papai vai lá se divertir com os amigos Joga a bola Enquanto isso você faz seu slime especial Tá? Mostra pra aquela menina Que você é tão boa quanto ela Ok? Beijo no papai Agora se diverte Tá? Tá Quero fazer mais slime bem grandona Botar bastante detergente Meu pai é muito legal Vou mostrar pra aquela menina rica Que não é só ela que tem slime Eu também tenho mais slime Tive todo o meu detergente Agora eu vou botar isso aqui Vou ver E esse detergente já tem tecido de slime Agora eu vou tacando o talco Tênis pé Ainda bem que o papai é muito legal comigo Vou mexer Eu adoro fazer slime Aquela zama da rica nem ficou tão boa Ficou lindo Vou botar um pouquinho de colorante verde Tão bonito Vou botar bastante colorante verde Ficou aquela menina primavera Tão bonita Bem colorida Vou mexer Uau! Que verde lindo Agora ela vai ver O que é mais slime de verdade Viu? Só porque a gente é pobre Não significa que a gente nunca pode fazer uma slime Todo mundo também tem o direito de fazer Tentar bastante Ficou ativar bem rápido Tem que mexer Que bonita a minha cor de slime Esse verde que o papai comprou foi muito bonito A minha slime já ficou pronta Tá muito boa Agora eu quero ver aquela menina ficar indo da minha slime Que que é isso garota? É uma slime Que cor feia Olha a minha slime Tenho muito glitter Você não tem vergonha de fazer uma slime assim não? Não Nem de cola é Você fez uma slime de detergente garota Se toca A minha é com cola gringa A minha com detergente é bem melhor Se toca garota Se enxerga Se olha no espelho Ó Numa slime assim você nunca vai pegar Ó Ai! Tá quebrando A slime dela Tá quebrando A minha não é mais grande, tá? Eu vou até sair de perto de você Pra não contaminar a minha slime Com esse seu detergente Essa coisa feia aí Tchau Como que aquela garota conseguiu fazer uma slime tão depressa? Slime de detergente Ai! Vai me dar alergia nas minhas mãos Quanta maldade no coração Uma lição nessa garota eu vou ter que dar Não gostei daquela garota não Fez uma slime verde Slime tem que ser rosa Tem que ter muito brilho Enquanto sua arrogância não passar Menor que essa slime eu vou te deixar Enquanto o amor no seu coração morar Poderes mágicos Poderes mágicos a sua slime eu vou doar Tá doado, tá doado O slime tá muito legal É a melhor slime que eu já fiz Porque essa aqui é a primeira, né? Tá muito boa Olha o clique Eu adorei Eu adorei Mas é muito legal Que legal Tchau Quem gostou desse vídeo Deixe o like Comente aqui O que será que vai acontecer Com a menina rica má Será que maior ela vai ficar? Ou muito pequena ela vai continuar? Então comente muito aqui Se vocês querem a parte 2 desse vídeo Um beijo e tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto